Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um bloco. Minha gente linda, estamos aqui para o sexto episódio dessa série que, pelo jeito, vocês estão curtindo, não é não, Apu? Que? Sexto? Mas não é o segundo não, LG? O que está acontecendo? Ah, essa é uma história muito complicada. Pera aí, Deletinho, explica tu, explica tu. Galera, para quem não entendeu nada, quem não gosta de mim e não gosta do Apu e só gosta do LG e está assistindo aqui o sexto episódio do canal da LG? Não, não vai ganhar presente no Natal, hein? Eu ouvi falar isso. É verdade, é verdade. O que acontece, galera? Primeiro episódio sai no meu canal, segundo episódio no canal da Apu, terceiro no canal do LG. E a gente já está no sexto, galera. Os episódios vão encararando nos canais, é um negócio muito doido que nós inventamos aí. Sim. Então, gente, passa aqui na descrição do vídeo que tem a playlist para você ver todos os episódios, do primeiro até o último, porque esse aqui é o último episódio da série, se ele está acabando, infelizmente, gente. É nada, é nada, é nada. Você está zoando, você está zoando. Mas se liga, se você clicar ali no click to open the settings e em, como é que é? Help menu? Você pode ver que a gente está indo para a última fase, LG. Será que esse é o fim da série? Caraca, sério? Será, velho? Ou não, tipo assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, uma ideia, LG. Hum, deixa eu ver. Tudo vai depender de quanto a galera vai apoiar esse vídeo. Se nós postar esse vídeo no canal da LG e a gente dá o último por grade, e a galera, tipo assim, deixa lá 10 mil likezinhos, 15 mil likes até, a gente dá onde vai pensar, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente não sabe. Não sabe. Mas se a galera dá 20 mil likes, mesmo se a gente zerar esse Minecraft, a gente continua com a série, o que você acha? Caraca, embaçado, hein? Cara, tem muita coisa para fazer ainda, LG. Se liga só, por exemplo, aqui, vem comigo, vem comigo que eu vou te apresentar o Rancho de Pupu. Vem cá, olha só, olha só, você colocou até plaquinha, ó. É, mano, minha área aqui já está começando a tomar uma coisa legal. A colher está feliz aqui, está evoluindo, está começando a ficar boa. É, mano, logo, logo, LG, olha aqui, teremos batatinhas, mano. Falta só plantar mais uma e a plantação está completa. Eu quero cenoura dourada. Mas, gente, por falar nisso, no último episódio que foi lá do canal do Apu, a gente desbloqueou a Stonebrick com umas partículas meio estranhas. Eu estou na dúvida que isso aqui seja bloco do The End, mano. Eu queria quebrar um pouco e ver no que rola. Será que é a bloco do The End? A gente nem quebrou nada, né, velho, para falar a verdade. Só que antes... Não, calma, The End. Ô, pô, cadê? Ô, você fez a plantação, mas eu não tenho comida, pô. Mano, eu ia falar que antes da gente quebrar esse bloquinho aqui, a galera tem que descer aí embaixo, deixar o like, se inscrever se eles não forem inscritos, porque se a gente chegar a 20 mil, como o The Lettinho falou, mano, a gente vai transformar essa ilha no Skyblock, a maior, melhor e mais insana ilha de todas. Caraca, ô, nós poderíamos fazer uma ilha bolão gigante. Um bolão gigante? Ô, da hora que eu vou falar com você... Ah, cara, caí aqui, caí. Ué, pera, eu vou tacar o bambu nele. Eu te ajudo, eu te ajudo. Tá aqui o bambu no The Lett, tá aqui o bambu no The Lett. Sai, sai que esse bambu perto de mim, velho. Tá, então, gente, Apu, desenrola umas comidas aí pra gente, enquanto isso vamos quebrar, The Lett. Mano, vamos, vamos. Eu tenho uma batatinha pra cada um, velho. Pega aqui, The Lett. Ô, me dá, me dá essa pecaitinha aí, velho. Já que você não vai fazer nada, eu sou vagabundo. Não, eu vou quebrar aqui. Falando em quebrar, ô, LG, aperta a tab aí pra você ver. Eu tô achando... Gente, tá por nós fazer nossa casa com o Stanley Brick. Eu tô achando... Não, 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 eu tô achando... Uh, eu tô achando que vocês estão usando o criativo aí, velho. Porque como é que vocês estão com 500 blocos a mais que eu? Então, né, acho que você que tá usando a preguiça, vagabundo. Não, que preguiça. Sai da frente, moço. Ô, galera, pera aí. Pode vir a vaca com o melo de novo, mano. Olha só o bloco que tá vindo. Ô, a gente tem name tag pra colocar nome de supinha nela, Adair. Ô, verdade, mano. LG, desperta aí, hein. Não, não, eu tô sempre desperto. Olha o tanto de osso, olha o tanto de osso. Gente, ninguém vai ficar quebrando, se parar bom não quebrar não, hein. Eita, o que é isso, o que é isso? Silvia, eu tô falando aqui, o Dandy. Como você pôs no Cilom? Eu tenho Andy mesmo. O que que você falou, pô? É no Cilom, não é no Cilom, não. Mano, eu quero uma crafting table. Me desperta aí, gente, que eu acho que vai vir Enderman, hein. Ah, eu tô bem de boa. Eita, Creeper, Creeper, salve se que puder. Caraca, é mesmo. Ah, nós tem gato, tá tranquilo. Matei um já, matei um, matei um. O Elico aí dos nossos gatos. Ó, LG, se liga, mano, a gente ainda tá na base, ou melhor, no objetivo de conseguir uma bigorna, né, velho. Não esquece disso. Então, quando eu faço pra vocês pegarem aí, galera, joga no baúzinho, pra ficar safe, seguro. Arena, Arena, caverna. Jesus amado, quase que eu morri, velho. Mano, eu vi que alguém de vocês aí pegou bloco de osso. Quem foi que pegou bloco de osso? Cara, fui eu, mas eu guardei num baú aí já, hein. Ah, já guarda no baú? Beleza. Tem que achar, hein. Vocês não querem dar uma dormida, não, velho? Ah, só se for com você. Ah, então vem, então, meu lindo. Vem pra cá, então, vem. Mas aí, LG, vai no cantinho, LG. Olha ali fora, deita ali fora, deita ali. Nossa. Deixa que os mais velhos dormem aqui. Ai! Dorme, LG! Tô dormindo, ô, que bundruga. Por que tá com dor nas costas e depois de dormir com a pula? Explica isso aí. Ô, tu dorme com a pula e fica com dor nas costas? Explica isso, Delete. Mano, eu já tava com dor nas costas já, velho. Repara. Ô, Delete, não esconde a nossa relação pra ele, mano. Pô, é minha namorada. Pronto, falei. É isso que você quer saber? Caraca. Eu já suspeitava, pra ser sincero. Ô, quebrar diamante aqui, Pô. Não, é, já tô chegando, meu querido. É que eu tô levando, vou levar boas, novas. LG. Diamond. Diamond. Tem diamond aí, gente. Tô te trazendo um presentinho, você quer? Caraca, eu quero, hein. Aqui, ó. É teu, mano. Tá bom. Vai, pode seguir quebrando aí, galera. Mas, ô, Pô, cadê os diamantes? A gente não tem, não? Mano, eu tô com um diamante aqui, velho. Acho que se brincar, dá pra fazer outra picareta de diamante pra vocês. Então, eu tava querendo, porque sinceramente, tá bem chato quebrar bloco. Ó, eu tenho dois diamantes. Achei mais um aqui. E, né, Delita, vai ter pra fazer outro? Você acha que não? Mano, eu acho que não. Apu, apu, apu. Meu Deus. Aí, ó. Ele tá morrendo sozinho, besta. Olha aqui, ó, besta. Besta, olha, besta, olha. Eu vou morrer, eu vou morrer. Cuidado com o esqueleto. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Agora tem mais quatro moradores na nossa ilha. Vocês não estão levando em consideração isso, né, gente? É o nosso zoológico. Para. Ô, tem quantas nendritas? Só tem duas aqui? Ou tem mais? Eu acho que só tem duas, meu querido. Ô, gente, tá saindo batatinha no forninho aqui, hein? Cadê? Ô, eu tô querendo, hein? Eu tô querendo, hein? Mano, eu vou pegar uns blocos aqui, mano, que vai ter que reparar aqui o nosso batedouro. Opa. Tridente! Ele voltou, apu! Ele voltou, apu! Eu vou guardar, eu não vou morrer com ele, não. Eu vou guardar. Eu gosto dele, mas vou deixar guardado. Não, não vou perder meu neném. CreeperTrad, gente, mata, mata, mata! Aperta o negócio. Que negócio? Ah, tá. Devia dar para saber quantos blocos eu queria para evoluir, né? Pois é, né, vai. E, nossa, e olha ali no tab, gente. Eu tô quase chegando a dois mil. Só a apu que tá para trás não quer ajudar, né? Mata. Primeiro que eu, véi. Vagabundo, né, vai. Que isso? O Apu me matou, vai. Vai, encosta aqui, pega a Suzita, é porra, encosta aqui. Não, 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 LG, você não fez isso, LG, não, não. Pera aí, eu não vi que ele tinha o banner, eu não vi que ele tinha o banner. Sarva o Sadeão, sarva o Sadeão. Não, LG, estamos lascados. Ei, nasceu tudo aqui dentro, LG. Não, meu Deus. Só guarda a picareta, guarda a picareta. Lembra de guardar a picareta. Vamos morrer. Eu tô tacando o garfo nele, tô tacando o garfo. Mas, cuidado não perder meu garfo. Ai, gente, tá lascado, mano. Vai nascer o cara do camurão lá, véi. Ah, eu vou morrer, acertar os tridentes em mim. É só tragédia, ele se mapa, véi. Mano, não dá nada certo, nada dá certo. Não, gente, é tragédia atrás de tragédia. Não, isso aqui não... Não! E agora? Agora a gente já nasce aqui no meio do pneu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, então, machado, vem. Delete, para com o tridente, Delete. Você é do nosso time. Eu tô aqui de boa, véi. Eu tô matando a gente. Acho que não. Mano, eu perdi meus pão. Acabou, acabou a horda. Acabou a horda, acabou, acabou. Por enquanto, mano. Mano, do nada eu tô com um peitoral de ferro aqui, LG. Mas ele não era meu, não. Gente, toque da imortalidade. Vai, bora, bora continuar quebrando, gente. Bora, 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 bora. Dá pra desfazer nessa casa. Ô, gente, sou eu que percebi que a Dora tá expandando o bagulho mais difícil, mano. Daqui quanto tempo que vai nascer um Ender Dragon aqui? Mano, ô, falta menos de cem blocos para chegar a dois mil, gente. Toma, faz uma pequenininha de diamante aí, véi. Tô com um bocado de pedra aqui. Ah, pera aí, já te faço. Toma aqui, Delete, faz lá pra você. Gente, gente, gente. Foi. Foi isso. Veio um baú raro. Veio uma assa dourada, pepita, poção de invisibilidade e um livro encantado com flame. E uma Jack O'Lantern. Olha aqui, olha que legal. Vou colocar ela em cima da sua porta aqui. Delete? Que isso? Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo. É um monte de aranha. Escapou uma, mas ela vai pro void, acho. Sai do Jonas! Ô, gente, vamos tentar pegar esses blocos aí e vamos começar a planejar a nossa nova casa de pedra, pra não pegar fogo mais, entendeu? O da hora é que tá vindo um monte de bloco variado, né? Que veio? Esse bicho é chato, hein? Não vai invocar raid nenhuma, meu filho. Cadê o jacaré agora, feio? Vamos lá, galera. Deu um limpa na ilha aqui, hein? Tá bem bonito. Gente, eu ganhei um ovo de Wither Skeleton. Mano, guarda. Se a gente conseguir um spawner, dá pra fazer uma farm. Eu vou guardar. Caraca, mano. Tá muito bagunçado a nossa ilha. Tem muita coisa rolando. Meu Deus, eu caí, porque ele saiu de diamante. Que cara, meu negócio. Meu Deus, velho. LG. Oi. Olha o estado da nossa trap. Ah, mano, por que tudo que nós faz der errado? Tudo, velho. Nossa, cara, eu sou um totem. Claro. Sabia que eu... Eu sei imitar um carro? Sério, tipo, igualzinho. Você vai falar, caraca, é idêntico. É um clone de um carro. Faz aí, faz. Tá bom. Ah, pô, faz um 3, 2, 1 já pra imitar o carro, que tem que... É pra preparar na garganta aqui. 3, 2, 1, já. É um carro parado. É desligado, na real. Mas ficou igualzinho, né? Foi, idêntico. Obrigado, obrigado. Gente, dá todo o ferro que vocês têm capturado aí pra mim, por favor. Eu não capturei nenhum ferro, não. Tem ferro aí, LG? Dropei, dropei pro LG. Dropei pro LG. Ô, gente, cadê os villagers? Já foi, meu irmão, já foi. A gente perdeu os villagers. Sério? Ah, velho, eles morreram na raid, eu acho. Claro que morreram na raid, gente. Os bichos que nascem aqui dentro de casa. Gente, eu preciso de mais... Preciso de 7 ferro. Toma. Ah, eu tenho 7 no meu inventário, pô. Acabei, te dei 7. Opa, boa. LG? Oi, pô. Mano, você lembra que há muito tempo atrás eu fiquei tentando fazer com que o villager desse a troca de fortuna, você lembra, né? Sim, lembro. Então, acontece que eu morri segurando os livros, mas alguém conseguiu recuperar um e colocou nos bolzinhos. Fui eu. E se liga, depois de tanto a gente ter minerado ferro... Tá aqui, LG. Meu Deus, a gente precisa de picaretas. Bota na de nederita, bota na de nederita. Então, ó, eu tenho um livrinho de fortuna e eu vou te dar as honras. LG, fortuna, nederita, vai lá, meu querido. Será, será que vai? Vai, com certeza. Agora vai. Aê! Aê! Nice! Ô, agora, em teoria, se vier diamante, a gente consegue multiplicar e com isso a gente consegue fazer armadura, hein? Tomara! Ô, tem um ovo de tartaruga e uma... Wither Rose, é Wither Rose, é legal. Mano, então agora vai vir muita redstone, muita esmeralda duplicada, né? Diamante também, vai ficar... É, exatamente. Vai começar a evoluir muito mais rápido, velho. É, só o ferro aqui não, né? Ô, cuidado, pra não quebrar o diamante com a cabeça de ferro ou de diamante. É, evolução! O que que veio no bloco? Aqui, 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 ó. Veio o XP, um powder, então não sei o que, isso aqui. Eu vou usar XP. Cara, veio coisa boa, na real, se quando a gente tiver uma elytra, então... Mano, se agora é a última, se agora é a última evolução, agora é dandy? Cara, é um dos motivos de eu querer evoluir logo, eu queria descobrir o que aconteceu na última. Eu acho que o negócio é o seguinte, todo mundo fica paradinho e vamos ver. Vamos esperar o tempo passar. Vamos lá, vamos lá, hein? Quatro, três, dois, um... Pontei de... De end! De brabo! Gente, ó, eu nunca olhei aqui sobre o help das dificuldades, mas às vezes eu decidi olhar. E aqui a gente vai ter endstone, endstone brick, bloco de púrpura e pilar de púrpura. Os itens vão ser shorts, fruity, bafo do dragão, vara do end, olho do fim, enderpearl e flecha espectral. E se a gente tem o olho do ender, vocês entenderam o que acontece, né? A gente vai poder ir pro the end. Será que a gente consegue poder end? Então, gente, quando eu tô pro quebra aí, eu tava pensando, sabe o seguinte? Se a gente tivesse um olho do ender, a gente poderia só atacar ele aqui, só pra ver no que dá. Vai que ele aponta pra algum lado. Vamos tentar, vamos tentar. É uma boa, né? Ajuda a quebrar aqui, então, Drash. Pelo menos diamante. Calma aí. Três diamantes de uma vez. Deu por três? Deu por três, mano. Ele não teleporta, não é? É que ele não tá me vendo. Ah, da hora. Gente, é um baú aqui, um baú raro. Veio outra porção de visibilidade, um livro de sorte do maior. Nossa, que horrível. E uns ourinhos, dá pra fazer, né? Delita, pelo menos, né? Dá. Não veio, não veio... Não veio olho do fim. Não. Tu na procura só olho do fim, nem com isso que eu quero nessa vida. Mano, será que vem, velho? Mano, eu acho que eu vi uma bedrock por um milissegundo, eu juro pra vocês. Eu também, eu também, velho. Sério? Aham. Podia ter upgrade dos minérios, velho. Ah, isso é minério. Uh, isso é muito legal. Mas tá só quase minério aqui. Não, tá nada, velho. Já quebrei cinco obsidians, né, LG? Shooker. Shooker, mano, eu achei uma Shooker sem cor ainda por cima, mano. É, eu não achei cor mesmo. Aqui, ó, Shooker bugada. Eita, olha, o que é isso aí? O que é isso? Chicken Spawn, Chicken Spawn. Ô, galinha, é bom, mano. Ó, pô, não sei se você já percebeu, mas, tipo, toda vez antes de vir alguma coisa boa, vem, tipo, de dois a três baús. Esse eu acho que já é o segundo. É mesmo? Mano, deixa eu fechar, tem mais uma barata ali dentro, gente. Pera aí. Aí, boa. Tá, bafo do dragão, tava na lista. A única coisa que não veio, que tá na lista até agora, é o famoso, mano. É o famoso. Enderpeu? O inevitável. Enderpeu e Olho do Fim. Mas se vir Enderpeu, a gente tem como fazer Olho do Fim. Uh, Enderpeu! 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 Enderpeu, cadê? 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 Peguei, peguei, peguei. Ô, Apu, me dá um três diamante? Mano, eu tô com dois aqui só, LG. Gente, vai, dá pra fazer Olho do Fim agora e ver se tem um Dend aqui. Ó, peguei aqui as varas de Blaze, vou fazer aqui os foguinhos e vou juntar. Roubaram o Jonas, roubaram o Jonas, LG. Mano, porque é logo o Jonas? Mano, roubaram o Jonas de novo. Ah, não, toda a série é isso, cadê ele? Meu Deus, o bicho vai se jogar nos vodos com o Jonas. Ah, não. Não, vem pra cá. Jonas! Jonas, pegamos, 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 pegamos. Vou pro Jonas de volta. Foi, foi, foi. Foi o Jonas, mano. Gente, ó, podia ainda fazer cocô. Ele voltou aqui, ó. É o cara. É nada, gente, é brincadeira, tá bom? É verdade. Mas ele falou, nós não sabe, ele falou que já voltava, mas todo mundo faz, né? Ah, não, eu tinha ido abrir a porta, velho. Delec, vem trabalhar, Delec. Tô indo. Verdade, Apu, Apu, para de trabalhar. Lembra que a gente pegou Enderpeu? Hã? A gente já tinha vara de Blaze, olha o que eu fiz. Taca pra nós ver. Vai, LG, hora da verdade, mano. Na plantação, na plantação, na plantação. Pera aí. No rancho, no rancho. Apu, você tem que matar ou não? Você não matou nenhum. Deixou pro matar, não matou nenhum ainda, vai lá, por. Boa. Vocês estão prontos? Estamos, capitão. Então vai, 3, 2, 1. Ué? Vamos atacar? Não funciona, galera, estamos presos. Tá bom, gente, não funcionou, isso é meio triste, mas tá de boa. Não, LG, eu acho que eu tenho uma teoria. Hã? Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria de que quando a gente zerar esse Skyblock, tipo, passar da última fase, aqui onde tá o bloco, vai nascer um portal do The End, tipo assim, sabe, tipo, quando nasce só o bloquinho do portal? Vai nascer só o bloquinho do portal aqui, a gente vai relar e vai ir pro The End, eu acho. Mas, cara, mas pera, você tá dizendo, eu não pensei na possibilidade de zerar o nível 10, você acha que dá pra zerar ele? Mano, e se vir um baú com um portal e a gente montar o portal? É, gente, tá bom, me dá os olhos do fim, eu vou guardar no baú, então. Tá no baú do lado ali, parceiro. Tá, vou guardar lá. Eu acho que é mais provável ver uns baús no portal, hein, vai. Sabe o que eu acho? Os portais no baú, na verdade. É, se tivesse bom no portal, isso é meio estranho, não vou mentir, não. Tá, então, gente, a gente vai ver se dá pra zerar o nível 10. Deixa eu ver o que tem aqui. Só um olho. Então, nós vai ver se dá pra zerar o nível 10, então eu vou fazer uma time lapse, a gente quebrando o bloco aqui sem parar enquanto isso. E a gente já tem cinco olhos do fim. Caso existe a possibilidade, o máximo que dá pra ter é 12 no portal, então tô mandando bem. Então, editor, time lapse. Caraca, que susto! Meu Deus, eu subi comigo. Ele já destruiu a nossa ilha, mano. Caraca, mano. Perdei. Ô, 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 quando ainda ganhamos um presente, peraí, será que vai upar? Gabou isso. Tem mais um, tem mais um. Peraí, LG, o que vai acontecer aqui, mano? A gente vai pro The End? O que vai acontecer? Sobe aí, sobe aí. Sobe, 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 sobe. Peraí, eu acho que agora a gente devia montar o portal. Deixa eu pegar as pérola aqui e dividir com a gente. 10, 9, 8, 5, 3, 14, 20. Gente, mano, o que será que vem, hein? Ih, isso aí. After places. After faces. É tudo junto, parece. Será? Meu Deus! Mano, quebrou um trilhão de bloco pra mim quando eu deslaguei. Gente, eu acredito que ainda tem muita coisa pra fazer aqui. Eu achei que ia acabar por agora, mas tem coisa. Antes, eu só queria fazer uma coisa. É, eu dei um olho do fim pra cada um. Vocês se importam de cada um colocar um só? Vai ficar bem bonitinho todo mundo colocando? Vamos. Então vai. 1, 2, 3, vai. Pou. E foi. Enfim, gente. Eu acho que é uma boa gente pro The End. Mas isso vai ficar pro vídeo do Deletinho. Então passa no canal dele. Deixa o que assiste nesse vídeo. Comenta a parte que você mais gostou aqui embaixo, mano. E vejo vocês aí. Não esquece que a playlist tá aqui embaixo, né? Vocês vão perceber todos os episódios de todo mundo, beleza? E o próximo episódio sai amanhã, gente. É isso aí. Deixa o like, se inscreve. Vamos lá. Valeu, falows. E nós vamos. Falou! Tchau!